Eu tô com medo disso aqui, tá, Nívia? Eu tô com muito medo disso aqui. Ah! Bora, bora, let's go para B-Movie é bizarro. Eu adorei B-Movie quando eu era mais novo e vi pela primeira vez. Quem não iria gostar de ver os seus maiores ídolos do YouTube caracterizados de abelhas num divertido filme cheio de trapalhadas e marmeladas. Mas assistindo novamente esse filme adulto, eu percebo que é um dos filmes infantis mais bizarros e desconfortáveis. Detalhe, gente, é adulto, tá? Nesse filme de abelhas, quase nenhuma informação sobre abelhas é verdadeira. Rola também um clima muito esquisito entre uma abelha e uma humana. Dá vontade de enfiar um ferrão no meu olho. Enfim, vamos relembrar e analisar essa obra extremamente perturbadora. Barry é uma abelha comum que acabou de se formar na faculdade das abelhas. Galera, dá um F5 aí porque eu tenho uma leve impressão que vocês estão com um delay alto. E ele já foi levado pra fazer um tour pra decidir o primeiro emprego dele. Isso daí já não tem lógica nenhuma. Porque deixa eu te contar uma coisa sobre as coméias. Sabe aquele McDonald's que pra homenagear as mulheres no Dia das Mulheres deu folga pra todos os homens? E deixou a loja sendo operada só pelas moças? Uma coméia funciona basicamente assim. Só que lá é Dia das Mulheres todos os dias. Os homens não trabalham. A vida deles é basicamente procriar e morrer. E sim, eles morrem depois de realizarem o coito. Pênis deles explode. Curiosamente, são as duas coisas que o jovem mais quer hoje em dia. Transar e morrer. É o casamento perfeito entre útil e agradável. Enfim, mesmo sendo macho, Barry precisa arranjar emprego. E apesar de ter várias opções bacanas de emprego, tipo ser torturado numa roda usando um chapéu ridículo, o Barry fica muito desanimado com o fato de que eles só podem ter um único emprego durante a vida toda. E também não faz sentido ele ficar desanimado porque a abelha vive no máximo uns dois meses. Do que você tá reclamando? Sua vida passa a não piscar de olhos. Eu faria coisas inomináveis pra ter que trabalhar só dois meses e depois ir de berço. E antes de decidir o seu emprego vitalício, o Barry decide voar junto aos ases de pólen, que é uma tropa de abelhas que coletam o néctar das flores e polinizam elas. O Barry é muito curioso em relação ao mundo exterior, mesmo que a maioria das abelhas tenha medo de ir lá fora, principalmente por conta dos gigantescos humanos. E isso, estranhamente, é muito parecido com o plot inicial de Attack on Titan. Enfim, como o Barry prefere correr o risco de morrer do que ter que trabalhar por dois meses, e ele voa lá pra fora. Depois de coletar o néctar de algumas flores, abelhas confundem bolas de tênis com flores. Como? Tanto a aparência como o cheiro de uma bola de tênis não tem absolutamente nenhuma similaridade com a de uma flor. Depois vem reclamar que tá correndo risco de extinção. Estúpida desse jeito, o Barry fica preso em uma dessas bolas e ele acaba sendo rebatido pra longe. Dois meses é muita expectativa de vida pra eles. Enfim, depois de ter sido arremessado pela cidade e ter se livrado da bola, a chuva começa a cair e pra se livrar dela, o Barry se abriga no apartamento que estava com a janela aberta. Lá dentro, os humanos tentam matar o Barry, mas surge uma heroína pra salvá-lo, a Vanessa. Que inclusive foi a mesma pessoa que deu uma raquetada nele. Mas dessa vez ela impede que o seu namorado Kenneth mate o Barry. É a Luisa Mel das abelhas. O que é um pouco estranho, porque a Luisa Mel que deveria ser a Luisa Mel das abelhas. Tendo em consideração o nome dela. O Barry fica muito encantado com a gentileza dessa humana e ele pensa em agradecê-la. Apesar de existir uma lei no mundo das abelhas que proíba elas de falarem com seres humanos. É a lei mais importante no mundo das abelhas. Mas o filme nunca explica por que elas criaram essa lei. Por que é tão perigoso elas conversarem com os humanos. Quer dizer, uma abelha acabou de se apaixonar por uma ser humana. Talvez seja por isso. E aí faria sentido, porque se ele não tivesse falado com esses humanos, esse filme não existiria. E eu não estaria aqui com a cara pintada de amarelo. Quando o Barry começa a falar com a mulher, ela quase tem um infarto. E sinceramente, eu não entendo muito bem esse espanto. Nesse universo, as abelhas têm feições bastante humanas. Olho, boca, nariz, parece de gente. Cabelo, elas usam óculos, ternos. Estranho seria se essas aberrações com cara de emoji não falassem. E outra coisa, se os humanos sabem que as abelhas parecem mini pessoas que compraram treino de bunda da Graciela Barbosa. Como que eles estão ok em matar elas? Como que vocês estão ok em matar mini pessoinhas amarelas que estão carregando maletinha usando óculos? Vão de terninho pro trabalho. Vocês são meio nazistas. A Vanessa oferece um café e um bolo pro Barry e eles batem um papo. O Barry então volta para sua colmeia completamente apaixonado. E o seu melhor amigo fica desgraçado da cabeça ao escutar a história do Barry. Uma abelha apaixonada por uma pessoa é muito pior do que um ser humano com tesão na estátua da liberdade. Porque pelo menos a estátua da liberdade é da nossa espécie. Mas, por um outro lado eu entendo um pouco o Barry. Isso é real. Todas as abelhas da colmeia dele são primas dele e todas elas têm esse cabelo horroroso de mãe racista. No dia seguinte o Barry volta a encontrar a Vanessa e explica pra ela como as abelhas lidam com as pessoas tentando matar elas o tempo todo. Você controla como qualquer emoção. Ódio, inveja, luxúria. Que luxúria? Você realmente está pensando em transar com uma pessoa, sua abelha filha da puta? Primeiro, como exatamente ele pensa que vai fazer isso? Segundo, ele sabe que ele morre ao fazer isso? Terceiro, como que a classificação indicativa desse filme é livre pra todas as idades? No mercado o Barry descobre que os humanos comercializam o mel que as abelhas batalham tanto pra produzir. E ele fica completamente revoltado com isso. Então de noite ele espera no depósito do mercado pra tentar descobrir de onde está vindo esse mel. Ele tem uma batalha contra o empacotador na qual a abelha surpreendentemente sai vitoriosa. E o rapaz rendido diz que o mel vem das fazendas mel. O Barry voa atrás do caminhão das fazendas mel e aproveita pra pegar uma carona nele. O nome da fazenda que faz mel é fazendas mel. Por que que eu não lembrava do quão grotesco e fraco é esse detalhe do roteiro? Por que que eu não lembrava disso? Chegando na fazenda ele fica abismado com o que ele vê. Primeiro que tem dois apicultores zombando das abelhas chamando elas de burras como se elas fossem animais racionais. Quer dizer, nesse filme elas são, mas eles não sabem disso ainda. E de fato elas são meio burras mesmo. Porque elas seguem tão a risca essa regra de não falarem com os humanos que elas preferem sofrer em silêncio nesses campos de concentração de apicultura. Do que simplesmente chegar pro ser humano e falar... Não. Legal, era o que você queria. É o Fumazil 3000. Fumazil o quê? É sério. Que de Fumazil 3000... A palavra que você teve dificuldade em entender foi o 3000! E que merda de nome é Fumazil 3000? Parece nome de vape. O Barry fica atônito com as condições de trabalho das abelhas e tira várias fotografias pra levar isso pra comunidade das abelhas. Só não sei com que câmera que ele tirou essas fotos, porque ele não levou nenhuma. Se bem que nesse filme as antenas das abelhas funcionam como receptor de sinal de celular. Então eu imagino que os olhos delas podem ser câmeras fotográficas e o cu impressoras. O Barry então decide... Eu amo que metade do vídeo é moreno fazendo cosplay dos pingos de mandagascar só no sorriso e acendo. Eu só tô, tipo, incrédulo com as descobertas sobre a realidade desse universo. Eu nunca tinha parado pra notar... A quantidade de problemas que tem nessa história. Eu já sabia, obviamente, do personagem principal ser tarado pela humana, mas os outros detalhes eu não lembrava que eram tão tristes assim. De processar a humanidade... Eu gostava de B-movie. ...exploração das abelhas e comercialização ilegal do mel delas. Com a ajuda da Vanessa eles dão entrada no processo judicial e vão ao tribunal. Isso chama bastante a atenção da mídia porque ninguém sabia que a abelha falava. O que novamente não faz sentido nenhum. Como que elas tão sendo exploradas há séculos e nunca falaram nada. Como que elas viram a gente abolindo a escravidão e não acharam que seria uma boa oportunidade pra elas também dizerem que elas não gostam daquilo que a gente tá fazendo com elas. Talvez eu esteja levando a sério demais um filme infantil. Mas esse filme perdeu a chance de ser tratado como filme infantil. Você tem todo o direito. Um momento em que existe uma tensão sexual implícita entre uma abelha e uma humana. Que às vezes nem é tão implícita assim. E o caso que o Barry apresenta não só é muito fraco, como não tem absolutamente nada a ver com a exploração das abelhas. Ele critica que a indústria do mel utiliza da imagem do urso, um animal que ataca a colmeia, pra produzir embalagem onde eles colocam o mel. Ele critica a apropriação cultural do vocalista do The Police, que tem o nome artístico de Sting, ou Ferrão em inglês. Ele também critica um ator que faz propaganda de mel porque ele é descontrolado. Nada disso que tem a ver com a exploração das abelhas. A evidência mais forte dele, que são as fotografias das abelhas de fato sendo exploradas, nunca são apresentadas. Mas mesmo assim o júri parece estar do lado das abelhas nesse primeiro momento. Após o primeiro dia de julgamento, o Barry vai jantar na casa da Vanessa. E o namorado dela entra bem na hora que a Vanessa e o Barry estão brindando. E essa cena faz parecer muito que a Vanessa tá traindo o namorado dela com uma abelha. Porque ela fica muito sem graça, como se ela tivesse sido pega fazendo algo que ela não deveria. Talvez ela realmente seja bissexual. Eu só tenho certeza que a abelha não tá transando com a mulher porque se ela teria morrido. Será que quando os zangões vão no... Essa piada é muito boa e muito ruim ao mesmo tempo. Eu não sei o que sentir, cara. Ai, essa piada é muito boa e muito ruim ao mesmo tempo, cara. Que coisa boa e ruim ao mesmo tempo que eu tô sentindo. Ai, que orgulho. E ao mesmo tempo que vergonha. Funeral de um outro zangão que morreu por ter transado. Ele ficou tipo... Respect. O Kenneth, o namorado da Vanessa, fica muito bravo com o Barry. Que tá claramente tentando roubar a namorada dele. Então quando o Barry vai no banheiro pra fazer xixi. Porque por algum motivo ele é uma abelha que faz xixi na privada. O Kenneth tenta assassinar o nosso querido Barry. Mas, surpreendentemente, ele tem imensa dificuldade em fazer isso. Eu não sei porque nesse filme ninguém consegue matar a porra de uma abelha. A Vanessa ainda aparece pra ajudar o Barry. E de quebra ela termina com o Kenneth. É muito bizarro como esse filme realmente parece encaminhar pra um desfejo romântico entre a abelha e a humana. Por que o filme fica se livrando dos obstáculos que estão no caminho pra esses dois ficarem juntos? Para de fazer isso! No segundo dia de julgamento, o advogado da defesa vem muito mais preparado. Ele questiona a natureza da relação entre o Barry e a Vanessa. O que também não tem absolutamente nada a ver com o tema do julgamento. Mas é um ótimo questionamento. É bastante válido. Porque eu acho que se você for furry. Automaticamente tudo que você diz num julgamento é anulado. E ele relembra a todos que as abelhas de uma comeia são todas filhas de uma mesma rainha. E tecnicamente elas estão cometendo o incesto o tempo todo. O que novamente não tem nada a ver com o tema do julgamento. Mas também é um bom ponto. Se você for fã da família Sacana, todos os seus argumentos deveriam ser invalidados automaticamente também. E isso enfurece o amigo do Barry, o Adam, que pica a bunda do advogado e a sessão precisa ser encerrada mais cedo. O Adam vai parar no hospital onde fazem uma transfusão de mel nele. E isso não tem o menor cabimento. Porque a abelha tem sangue correndo pelas veias, não mel. Não é porque mel é o que elas mais consomem que elas vão ter sangue de mel. Você não faria uma transfusão de corote de melancia na abelha e belinha, por exemplo. No outro dia o Barry finalmente apresenta um argumento sólido. Ele leva um fumegador usado nos campos de apicultura. E mostra como as fumaças afetam as abelhas. E o júri decide a favor das abelhas. É muito bacana que foi só no terceiro dia que o Barry lembrou das abelhas sendo literalmente exploradas. Quando ele já tinha ficado os dois primeiros dias de julgamento reclamando de apropriação cultural. Os apicultores estavam certos esse tempo todo. As abelhas são estúpidas. Como exigência o Barry demanda que todos os campos de apicultura sejam fechados. E que todo o mel já produzido seja devolvido às abelhas. E que também parem a apropriação cultural e parem de usar trocadilhos envolvendo o universo das abelhas. E nisso daí a Luisa Mel ia ter que mudar de nome. É isso que você ganha por ter passado a vida toda defendendo os animais. Porém as coméias ficam com tanto mel que as abelhas encerram toda a produção de mel. Isso faz com que elas parem de polinizar as flores também. Logo todas as flores e árvores do mundo inteiro morrem. E não é assim que funciona o filme. As abelhas produtoras de mel não são as principais polinizadoras da natureza. As abelhas selvagens que aliás não produzem mel são muito mais importantes para esse papel. Como que ninguém da produção se deu ao trabalho de passar uns 5 minutos lendo a Wikipédia? E outra coisa, essas novas leis de direitos das abelhas deveriam afetar só os Estados Unidos. Como que as flores do mundo inteiro estão morrendo também? A Vanessa fica maluca com o Barry porque ela tinha uma floricultura que agora fechou por causa das flores que morreram. O Barry então se lembra que a Vanessa vai assistir ao desfile das flores. Que é um desfile de arranjo de flores que acontece todo ano. E o desse ano vai ser muito especial porque... Porque vai ser o último. Os últimos exemplares de flores do mundo. E eles acharam uma boa ideia arrancar elas para exibir num desfile de meia hora. Então o Barry e a Vanessa se infiltram nos bastidores desse desfile. Matam uma pessoa e roubam um carro alegórico cheio de flores. Eles levam as flores até um avião para poder transportá-las... Brother, eu não lembrava que tinha alguém que realmente caía do topo de um lugar, brother. Isso que acontece todo ano. E o desse ano vai ser muito especial porque nele estarão os últimos exemplares de flores do mundo. E eles acharam uma boa ideia arrancar elas para exibir num desfile de meia hora. Então o Barry e a Vanessa se infiltram nos bastidores desse desfile. Matam uma pessoa... Brother... A altura disso aqui, gente! A altura disso aqui, brother! Ah, beleza. Tem chance de eu não ter morrido. Mas tem uma queda aí de facilmente uns 4 metros de altura, tá? Tranquilamente uns 4 metros. Uma pessoa e roubam um carro alegórico cheio de flores. Eles levam as flores até um avião para poder transportá-las de volta para a colmeia do Barry. Onde as abelhas polinizariam elas. Mas por que elas têm que ser polinizadas especificamente lá? As flores do mundo inteiro estão morrendo. Por que ele não pode polinizar elas ali mesmo? Ao invés de ter que pegar a merda de um avião. Enfim, durante o voo, o piloto anuncia que devido ao clima de Nova York, a viagem iria atrasar em algumas horas. Mas eles não têm essas horas para esperar, porque as flores iriam morrer. Então o Barry decide falar com os pilotos, mas eles se assustam com a presença de uma abelha na cabine. Uma grande confusão e muitas atrapalhadas depois, os dois pilotos acabam nocauteados no chão. Porque, novamente, ninguém consegue matar a bosta de uma abelha. A Vanessa assume o controle do avião, mesmo não sabendo pilotar. E as abelhas, após ficarem sabendo da situação através do noticiário de abelhas, vão todas ajudar a pousar o avião. Elas se posicionam abaixo da aeronave para aliviar um pouco do peso. A primeira vez que eu vi isso na minha vida, eu achei isso incrível. Simplesmente não existe. Porque, primeiro, a abelha não voa tão alto quanto o avião. E, segundo, elas não teriam força para aliviar o peso de um avião. Se tudo isso de abelha se juntar, no máximo, elas consigam, talvez, levantar um bebê gordo. Enfim, eles conseguem pousar o avião e as abelhas polinizam as flores que eles trouxeram, fazendo com que todas as flores que estavam mortas se ressuscitem do nada. Automaticamente. Também não é assim como isso funciona. As abelhas salvam o planeta e é assim que o filme acaba. Ainda tem um epílogo onde a gente vê o Barry se tornando um advogado da causa animal. Tem uma vaca reclamando com ele que os humanos só querem saber de pegar o leite dela. E, assim, muito legal, mas se todo animal desse universo fala, por que eles nunca falaram nada para os humanos? Que tipo de masoquismo é esse? Eu simplesmente odeio o universo desse filme. E, tendo em vista que as abelhas ficam tontas com a fumaça, eu proponho que todos virem fumantes. Tchau, tchau. Ai, meu Deus! Simplesmente a magia desse filme foi destruída pelo Sr. Seijinho, tá? Eu não tenho mais nada além disso para você. Para dizer, quer dizer. Mano, a minha infância foi destruída, cara. Eu adorava esse filme. Sem zoeira, eu adorava esse filme. Eu não tenho mais cabeça para amar esse filme depois disso. Obviamente, eu já achava problemático agora, mais velho. Essa relação mais afetiva, mais próxima, mais amistosa, mais curte-cute entre a Vanessa e o Barry. Mas, mano... Depois de tanto detalhe apontado pelo Seijinho, a magia foi destruída, cara. A magia foi destruída. Ah, só o fato das turbinas nos aviões pegarem fogo com... Pois é, né, Gui? Pois é, imagina a força de empuxo ali das turbinas, pô. Na moral... Ah, nossa senhora, que experiência, bicho. Que experiência, meu Deus do céu. Eu nunca vou esquecer esse dia. Enfim, gente. Você do YouTube, obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.